E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui estamos com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E pessoal, dessa vez eu vou tá mostrando pra vocês uma coisa muito, muito, muito nojenta que eu já avisei, cara, já tá no título Se você abriu isso aqui, você tá preparado pra ouvir o que eu vou falar, cara, é o seguinte, galera Eu vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo uma coisa que tem a ver com cocô, velho, tudo a ver com cocô Pois é, vocês vão ver o que eu tô falando daqui a pouquinho Mas galera, pra esse vídeo aqui eu quero contar bastante com o like de vocês Bora deixar aquele joinha aqui no vídeo agora e se inscrever também no canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? E galera, o aplicativo do canal lançou, ele tá aqui na descrição do vídeo, bora baixar ele que tá bem maneirinho, beleza? Então vamos lá pra vocês entenderem sobre o que eu tô falando nesse vídeo Bom pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui o mod aqui no Minecraft Pocket Edition Que adiciona tudo sobre cocô do seu jogo Pois é, velho, cocô, exatamente cocô mesmo que você tá pensando, não é coco, não é nada, é bosta mesmo, tá ligado? E é o seguinte, pessoal, tudo que esse mod adiciona está aqui dentro desse baú à minha direita E cara, só de pensar no que essa coisa faz, já me dá até vômito aqui, mano, é sério, galera Vocês estão vendo aqui armaduras de cocô, mano, você tá vendo espada de cocô, picareta de cocô Cara, onde já se viu? Nossa, dá até, nossa, mano, é sério, eu tenho muito nojo, eu não sei se vocês são assim também, mas cara, eu tenho muito nojo dessas coisas Mas é o seguinte, galera, basicamente o que esse mod faz é o seguinte, ó Com esse papel, né, o papel normal aqui do Minecraft, né, que eu tô segurando Você pode fazer um papel de banheiro, como é que chama? É papel... Papel higiênico, né, olha aqui Então vamos fazer um papel higiênico aqui, ó, você pode fazer vários aqui e tal Só você fazendo aqui, você precisa de três papéis normais, você faz três papéis higiênicos E depois, cara, adivinha o que você vai fazer com o papel higiênico, ó Basicamente esse aqui é o vaso, galera, aqui você faz as suas necessidades, entendeu? Esse aí você faz aqui e na hora você vai ter que limpar o que você fez, né É o que todo mundo costuma fazer, pelo menos, né E quando você passar ele aqui, galera, presta atenção no que vai acontecer Olha aqui, olha... Olha isso... Você tá maluco, velho, eu vou vomitar Olha aqui, você limpou, mano, o estranho é que quando você limpa, fica tudo preto, né Mas enfim, cara, depois que você limpar tudo isso aqui, vocês estão vendo na minha mão o que eu tenho aqui Cocô no papel, nossa, cara, nossa, mano, é sério, eu tô ficando com vômito já Imagina você segurando um negócio... Nossa, parou, parou, nossa, tá bom, vambora Vamos pensar em outra coisa Mas é o seguinte, galera, depois que você limpar tudo aqui, ele vai ficar preto Se você quiser colocar mais cocô dentro do vaso, né, olha que coisa esquisita Você joga um balde de água e pronto, você pode pegar mais cocô aqui dentro do vaso Olha aqui, assim você pode pegar mais... Enfim E acontece o seguinte, pessoal, depois que você tiver esse papel aqui todo sujo de cocô Você pode vir aqui e fazer um bloco de cocô Cara, você pode fazer um bloco de cocô, velho, olha que coisa nojenta, velho E esse aqui, então, é o bloco de cocô, galera, apresento a vocês aqui o bloco de cocô Mano, que coisa... Eu não acredito nisso, velho, eu não acredito nisso E se você colocar esse bloco de cocô, né, pessoal, aqui na fornalha Vamos pegar aqui, ó, e você vai poder fazer os ingotes, né, pessoal Que... Eu não sei o que são, velho, mas são meio que bloquinhos de cocô, né E com esse bloquinho de cocô, você pode fazer tanto armaduras quanto ferramentas e tudo mais aqui, galera Olha que coisa bizarra, mano Você pode fazer o que você quiser aqui com esses ingotes aqui, né, galera É todo esse tijolinho aqui de cocô aqui embaixo, ó E com esses tijolinhos aqui, você pode fazer a ferramenta ou armadura que você quiser, cara Por exemplo, aqui, essa calça de cocô Imagina você usando uma calça de cocô Mano, é sério, galera, eu não consigo imaginar isso E você também pode fazer esse super cocôzão aqui, né Que é esse bloco aqui diferenciado aqui que você junta fazendo muito cocô Mas enfim, galera, eu fiz isso pra vocês, porque isso aqui seria muito nojento Eu espero que... Vamos testar essa espada, vamos ver se ela é forte, pelo menos Olha isso, olha isso, dois hits, três, quatro, cinco Olha aqui, a espada também é meio cocôzenta, galera Ela não é muito boa, não Mas enfim, eu avisei pra vocês que seria bem nojento isso aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado, né, galera É um pouco diferente aí E vocês vão poder baixar esse mod que vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza, galerinha? Então é isso, eu fico por aqui Com esse mais um vídeo aqui Eu espero que vocês tenham te divertido Deixa seu joinha aqui se você ainda não deixou E se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então, galera, aquele beijo, valeu, falou e fui!